Filhos, Tio Gueda, coletinho nele, para deixar tudo mais fortinho e estabilizado, para ficar retinho e colar bonitinho. Tio Guedinha, hoje eu vou mostrar para vocês como ficou meus equipamentos pós-queda. Então, agradecimento aqui máximo para o Moto Sprint, que salva a minha vida e me protege com o melhor, sempre. São oito anos aí de parceria e eu sou eternamente grato, tá bom? Então, Moto Sprint, um beijo, aliás, quero fazer um convite para você, Pedro. Se você não é inscrito, vai lá no canal da Moto Sprint TV, nosso canal luxo lá, onde a gente faz review, bate-papo, tem a de careca, tem a curieca, tem dúvida do cliente, são as dúvidas frequentes. Tem um monte de coisa luxo lá também para você e se satisfazer da sua vida, não posso ir para frente, Pedro. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o capacete. Acabou vocês de Capsulon P? Você vai ver, está aqui, ó, esse RGP que trabalhou como maestria, só que eu não usei ele na máxima, tá? Que bom, porque assim eu vou, depois acho que vou fazer uma pintura nesse aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Porque na hora de revolver da minha cabeça, acho que a galera não teve, e assim, não tem nem o que falar do pessoal lá, que também ligado ao pessoal da ambulância lá, doutor Flávio, todo mundo que isso ocorreu muito bem. E aí, na hora de tirar, deu uma raladinha no asfalto, tá vendo, ó, deu uma, um negocinho aqui, na hora de tirar da cabeça mesmo. Então, não teve nenhum impacto no capacete, graças a nós. Só que eu quero falar uma coisa importante que aconteceu, porque na hora que eu tomei a chicotada, o que ele fez? Ele bateu no cupim, parou o efeito e estabilizou aqui. Então, esses capacetes, claro, aqui o pensamento é na aerodinâmica, só que, o que acontece? Por ele ter esse, ser mais avantajado aqui, e o cupim fazendo esse trabalho, eliminou essa paulada que dá, né, essa chicotada que dá na cervical. Então, foi muito luxo a forma com que o capacete se sobressalou nessa pancada aí. Porque eu tomo, eu caio de costas e ele vem, só que quando ele vem, ele para ali no cupim e fica quietinho. Então, putz, eu não dava, a gente ia achar bonito, eu nunca dei valor assim, por ser mais nesse estilo alien. Só que, pô, que bom. E quanto mais ele for aqui assim, ó, mais talvez ele pare no seu cupim. Então, a galera fala que tinha que usar o protocervical pra moto, né, que é importante pra cuidar dela. Então, o capacete acabou fazendo essa parte aqui. Mas eu não cheguei a bater aí no chão, tá? Então, o capacete, ele saiu ileso da pancada. Claro que teve o chacoalhão, não sei o que lá, mas qualquer outro chacoalhão teria. Então, tá ótimo. Perfeito? Então, o capacete aí zerado. Ah, deu essa, né, isso aqui, que eu não sei se eu dou um, mandam fazer um talhão. É que, na verdade, se eu tentar salvar aqui, eu vou ter que pintar. Então, se eu vou pintar, eu vou ver se eu crio uma pintura aí e sei lá o que eu vou fazer. Tô falando com o ciganinho aí, vamos ver o que a gente faz de luxo nesse capacete. Beleza? Se for bel, eu vou mandar um todo preto. Dá que sai de afirmão. Bom, luvas. Vamos lá. A luva também deu uma salvada boa. Aqui, ó, ela pegou na parte interna, tá? Ó, tanto o slider aqui da palma quanto aqui. E a minha mão tá sem nenhum arranhão, nada, beleza? Então, ela pegou aqui. Pegou aqui que é delay. Lembra que eu falo pra vocês, ó? É delay. O raladão aqui, ó, aqui, ó. Então, isso aqui não tem como você escapar muito. Por isso que eu falo pra vocês. Essa proteção aqui, ela é muito válida na mão. Porque, ó, o metacara, por exemplo, foi nesse tombo e não foi um impacto que pegou. Tá zerado. Aqui desse lado nem pegou a mão, por exemplo, ó. Aqui, você pode ver. Aí pegou bem mais aqui, ó. Que é essa pancada aqui que dá. E aqui, ó, nada. Isso aqui que fez é de arranhado, ó. Tá? Então, a luva não fez praticamente nada. Isso aqui eu vou mandar dar um talento na família Padini lá. E já era. Tá luxinho, tá? Ah, mas, pô, você pega outra nova na Motosplit? Pô, eu poderia pedir. Mas eu acho que aqui não tem essa necessidade. Eu falo primeiro com o pessoal da Padini também, que são meus parceiros. E aí qualquer coisa, depois, porque eu não sou um maldito, né? Eu não extorco. Estorqui e fala com os meus parceiros. É só quando realmente a necessidade acontece. Então, a luva tá aqui e já era. A bota. A bota. Aí a bota, a gente tem um verdadeiro buchinho. Ela deu uma pegada aqui. Aí deu uma pegada aqui. Aqui pegou pra caraco. Certo? Aqui, 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 ó. Lembra que eu te falei desses dois sliders, ó? Ó. Ó como salva aqui a parte de cima, ó. Tá vendo, ó? Eu falei da bota forma. Essa bota aqui é fodida, velho. É fantástico. Tem o slider ali interno, ó. Aqui deu uma panca no calcanhar. Segurou boneco rojão, tá? A bota, ela ficou com aspecto feio. Mas ela tá perfeita pro uso, tá? Botinha luxuosa. Também vou continuar usando ar. Pode ficar tranquilo. Ó. O que eu te falei aqui, ó. Ó a antitorção aqui, ó. Trabalhando firme. Aqui, ó, tem até um novo que eu vou trocar. Vou trocar por um outro que eu tenho aqui. Que eu tenho peças sobressalentes e outras botas que eu já arregacei. Ó, aqui. Tá vendo, ó? Então, uma botinha luxu. Salvando como nunca. Bom, a forma, eu uso ela desde... 2015? 2015. Já cai de tudo quanto é jeito. E, cara, sempre zero. Sempre luxinho. Então, tenho o que falar. Essa bota aqui, ela é fantástica. E aguenta tomo pra caraca, velho. Aguenta. O bagulho aguenta. É irada. Não tem. E outra. Forma. É forma. Os caras só trabalham com bota. Então, os caras sabem fazer equipamento. Filhos, uma coisa que eu quero falar pra vocês de verdade. Eu sou chato com equipe. Tipo, antes da minha parceria, por exemplo, eu usava uma Seed. A Vórtice. Então, eu sempre fui muito chato com equipamento de segurança. Hoje, pelo meu trabalho, pela minha força de vontade e pela galera ser sensacional lá no Autosprint, os caras notam que eu sou eternamente grato, como eu falei, a gente tem a parceria. Mas, se não, eu sempre quis usar o melhor. Não importa. Porque é nessa hora que você sabe a diferença que faz, entendeu? Não tem como o barato ter a mesma proteção do negócio caro. Aqui no Brasil, infelizmente, o barato sai caro. Uma hora que você vai precisar, vai acontecer. Entendeu? Eu espero que você não precise. Nunca. Tá? Espero que nunca você precise. Mas, valoriza. Valoriza porque, às vezes, vocês me veem falando assim. Ah, que eu falo, macacão é Revit, né? No Instagram, eu encho o saco. E tal, não sei se eu falo lá. Porque eu gosto também de encher o saco, né? Eu gosto de fazer a guerrinha. Mas, assim, é por vontade, tá? Eu fui atrás do Revit. Do Revit, eu conheci a Motosprint. Eu já falei isso porque eu escolhi o Revit. Esse vídeo, acho que tá no final da Motosprint TV. E um mais antigo aqui no meu canal também. Então, eu conheci a Revit. Depois, conheci a Motosprint. E aí, cara, fantástico o casamento. Os caras lá são nota mil. Porque o próprio Eric lá, eu conheci desde 2006. Então, pra vocês terem uma ideia de quanto tempo eu conheço as pessoas que estão lá. E como eu me sinto em casa, naquele lugar. Que é fantástico. A vossa casa. Então, assim, eu sempre fui chato. Sempre. E por isso que eu derreto meu dinheiro inteiro e equipamento, né, velho? Não tem jeito. Porque esse aqui foi o protetor de crono que eu usei. Tá? Então, esse aqui é o level 2 que eu te falei. Testado e aprovado com extremo sucesso. Por mim, pelo pessoal da ambulância, pelo doutor Flávio, pelos três médicos do 9 de julho e pelo médico do Nesk também. Que depois eu fui transferido do hospital pro outro. Então, foram quatro médicos elogiando esse equipamento. Certo? Então, eu não preciso falar mais nada dele, né? Tanto é que a parte onde eu bati não fez nada. Eu torci, eu quebrei na frente da chicotada. Não do impacto. Então, esse aqui é fantástico. Tá aqui, ó. Level 2. Certo? E é o tamanho que a Revit recomenda no macacão dela. E fez o papel. Você pode ver que tá até um pouquinho enchatado aqui. Normal. Depois de uma queda como essa. Não teria como, porque esse também vai ficar inteirão, né, filho? Não tem jeito. Então, tá aqui nosso protetor. E eu vou depois colocar ele num outro macacão ali e tal, não sei o quê. Porque tá luxinho. Tá bom? Chugueguinho. E agora eu vou pro mais delicado. Que é o macacão que eles recortaram e já era. Isso não dava pra usar. Mas tinha que tirar de mim, né? E no momento do acidente a gente não sabia como que era essa lesão, qual a gravidade, se tava afetando a medula, como que ia ser. Porque eu não dependia dentro do movimento, eu tava cadeirante. Então aí tem que recortar o macacão. Não tem jeito. Eu pedi ainda pros caras e falaram, me dá a morfina. Vamos esperar. Deixa. Tal. Não recorta, pelo amor de Deus. Por favor. Mas não teve jeito. Então, dá o coração pra caraco, se você quer saber. Dá pra caraco. Mas eu vou mostrar pra vocês aí. o que aconteceu em todas as partes. E... Tendo uma parte de mágica que vai surgir aqui. Vai falar assim. Não, a gente vai cortar aqui no elastano que aí depois você consegue salvar. Agora, aonde eu consigo salvar? Aonde eu vou aleijar o elastano com o Kevler da Revit? Não dá pra salvar. Não dá. Cortou aqui no couro. Cortou no couro aqui. Como que eu vou salvar isso aqui? Não dá pra salvar. Olha isso. Esse lado aqui, esse é meu. Agora eu escuto que tá tudo bravo. Aqui, ó. Aqui é meu. Aqui é meu. Aqui é da Kevler. Aqui. Aqui. Ó. Ó. Aqui. Lembra da costura dupla? Perdeu uma, mas segurou na outra. Vai. Tio Guedinha. Presta atenção. Ó. Certo? Aqui. Aqui. E o ombro, Durva? Zero. E o antebraço aqui? Zero. Tudo zerado. O macacão já não pode falar a mesma coisa. O cupim, na hora que deu a pancada. Ah, aqui eu deixei. Aqui dá pra ver aqui, ó. Proteção do ombro. Certo? A proteção do antebraço aqui também, que tá dentro. Agora que já tá sem fogo, dá pra mostrar mais fácil. Uma bela betac. Tá? É betac mesmo. Betac mesmo. Certo? Mere Itali. Então, Mere Itali e o macacão holandês. Ou seja, é aquilo que eu falo da Revit. Não é proteção Revit. É proteção de empresas que sabem fazer proteção. Esse aqui é meu. Isso aqui é meu. Aqui é do impacto. Isso aqui é meu. Aqui é meu impacto. Ó. Aí aqui sim foi uma panca gostosa, que foi essa aqui. Que rendeu. Rendeu luxo. Mas mesmo assim podia ter quebrado, né? Já pensou quebrar aqui? Mas não quebrou. Por quê? Porque caiu em cima do betaquinho. O betaquinho tá aqui, ó. Então ralou, tal, não sei o quê. Você vê que o couro deu uma pequena afinadinha, mas não o suficiente pra rasgar. Ele tá firme ainda pra caraca. E aqui o ombrinho. Aqui esse lado foi muito pouco o ombro. Aqui foi bem a panca mesmo, esse lado. Tá? Na parte das pernas. Não fez nada. Ó. Deu uma raladinha de leve no joelho. Mas nada grave. E outra. Ó. Aqui nada fez, ó. Essa aqui nada fez. Tá vendo? Agora nós vamos virar de costas. Aí sim. Aqui, ó. Aqui é a primeira impactada. Aqui. É onde deu a panca luxo. E aqui, ó. Então ela fez aquela aqui assim, ó. E aí, ó. Aqui. Tá vendo? Deu pra ver? Mas mesmo assim não abriu a costura. Ó. Dá pra ver que o couro já ficou, ó. E aí, o que que eu te falo? A costura tripla aqui na parte de baixo, né? Então, essencial aí pra pancada ter segurado. E aí, filhos. Aí veio a pergunta assim. Pô, Durva. Se fosse um... Projeção, né? É um macacão zero, velho. É muito foda, velho. É um macacão zero. Zero. Acabou. Já era. Aí eu vou levar pro pessoal da Motosprint lá. E vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos deixar lá como recordação. Salvou, né? Salvou e salvou muito. Fez o seu papel, que era o principal. Então, cara. Isso aqui, velho. Pra mim. Isso aqui pra mim, ó. É, vale muito. Se um dia eu trocar essa marca aqui, eu ganho muito dinheiro. Lembrei disso já. E não é ruim ganhar dinheiro, tá bom, filho? Não é ruim. Mas... E se eu ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro pra uma marca que é tão top quanto, viu? Não é pra entrar pra trás, não. Pra trás nunca. Certo? Só pegar impulso. Máximo. Dois passos. Não, não. Ei! Mas, ó. Então, o que eu quero falar pra vocês? Que o problema aqui, me perguntaram. E se fosse airbag? O airbag, ele ia inchar tudo aqui. Então, ele ia amenizar mais esse impacto aqui, sim. Ia amenizar mais o impacto, sim. Que o protetor de colunão salvou. Aqui ia ser da mesma forma. E... Sem airbag, não mudou nada pra mim. Talvez esse impacto aqui teria sido um pouco menor, mas não quebrou. Eu nem sinto dor aqui. Tá normal o braço. Tudo tranquilo. Força de uma âncora descendo o titanique. Agora, o problema, filhos, foi essa dobrada aqui que eu tive. E essa dobrada... Falei até com... Tava falando até com outro filho que trabalha também de plantão e já pegou uns outros... O airbag talvez não teria feito diferença alguma aqui. Entendeu? Com o protetor de costela também. Não teria feito diferença alguma. Porque isso aqui foi o mecanismo do impacto. O que eu falei é que eu tive um achatamento da vértebra, né? Então, foi totalmente de... 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 É... Efeito elástico no corpo. Então, foi isso que aconteceu. Tá? Então... Cara... Aqui tá com os equipamentos. Acabaram, né? Arrasou aqui. Mas... Serviram. Tô vivo, né? É... Na vida de moto eu tenho mais de 80 tombos. Então... É... Grande parte com o macacão Revit. É... Desde que eu tô na pista. Desde que eu entrei na pista eu só uso o Revit. Então eu tô desde 2012 usando o Revit. Todos os meus mais adentos de pista eu tava com o Revit. Então aquilo que eu falei. É... Eu gosto. Sou fã da marca. Confio demais nesse equipamento. E pretendo usá-lo... Sempre. Essa que é a real. Entendeu? É... E hoje... Na questão que a gente tem... Como as parcerias acontecem e tal, não sei o que... Não tem por que eu sair dessa marca. Sinceramente. Entendeu? Então... É... Tem que ser uma coisa que vale muito a pena. E que seja tão boa quanto. Entendeu? Tô falando de boa pra vocês, hein, filhos. Tô falando de uma boa. E quando eu falo isso, não é que também... Pô, pelo amor de Deus. As outras marcas viraram horríveis. Nada disso. As outras marcas são tão boas quanto. Tá? Marcas de renome são tão boas quanto. Mas... É... Aquilo que eu falei. Eu fui atrás dessa aqui. E eu confio. E eu acho que por acreditar tanto na marca também. E gostar tanto. Que ela também... Acho que me abraça. Entendeu? Se você chegar lá na Revit da Holanda, lá, tal, não sei o que... Os caras não sabem nem quem sou eu. Os caras da Revit lá não sabem nem o que é Durval Careca. O que aconteceu, tal, não sei o que. Talvez o pessoal da Monspeed quando vai lá fala. Mas os caras em si não sabem nem o que é Durval. Então isso aqui é por amor mesmo. Entendeu? É isso aí. Assim como a bota a bota, eu virei o nariz pra caraco pra sair da CIG pra ir pra forma. Porque pra mim CIG era imbatível. Entendeu? E ainda é. A CIG ela é fantástica. Super bota. Eu bati nariz pra vir pra cá. Aí eu fui. Entendeu? Igual aqui. Eu sempre bato o nariz. Entendeu? Então eu sempre vou pra marcas que eu acredito. Por que, filhos? Porque amanhã sou eu como eu tô aqui hoje. Muita gente compra por causa minha. E eu não posso colocar a cabeça no travesseiro vendendo uma coisa que eu não acredito. Entendeu? Porque quer, quer, quer. Não, mas você é dono da Rift? Não, não sou. Você é dono da Rift? Não, não sou. Não ganho comissão na venda disso. Mas é o seguinte. Eu sei que você compra por minha causa. Assim como acontece com uma transdireção das X6. Quando eu põe não sei o que. Eu sei que você compra por minha causa. Porque você sabe que eu sou um cara chato. Eu sou um cara exigente. Eu valorizo meu dinheiro. Então eu quero coisas que são o melhor. E aí, por isso, eu tento ser quase transparente. Você vê que eu sou furo branco. Pra deixar vocês tranquilos de que eu tô sempre falando a verdade. E isso é o mais importante pra mim. A verdade já tem que prevalecer sempre. Tá bom, Filius? Então é isso. Então, Tio Guerra Total. De novo, obrigado a todas as mensagens de apoio de todo mundo. Foi o tombo que eu mais recebi mensagem de apoio. Eu nunca tinha sentido nada igual. Uma energia fantástica. E eu tenho certeza que isso vai me fazer me recuperar mais rápido ainda. Enquanto alargar, parar, isso não existe. Não é porque se eu parar com moto, eu morro. Então aí eu morro de verdade. Então parar, não. Ir mais tranquilo, talvez. Mas parar, jamais. Beleza, Filius? É isso. Together. É nozes. E aguardo o próximo vídeo, Felinho. Que aí nós vamos pegar na parte X da questão. Essa dói. Essa dói bastante. Dói em todo brasileiro. Eu conheço. Quando mexe no bolso. É uma dor incrível. Próximo vídeo, Felinho. Fica aqui. Tchau. Tchau.